Saudações, meus queridos. Aqui é o professor Bruno Marques falando. Afirma comigo, eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. E sejam muito bem-vindos para mais um ritual poderosíssimo da prosperidade aqui do canal. E para você que está chegando agora, lembre-se que é muito importante deixar o like no vídeo e vai comentando aqui, vai participando. Escreve aí de qual cidade você está falando. Só estamos começando os trabalhos de hoje. Aqui nós fazemos rituais e práticas poderosíssimas para fortalecer a sua relação com o dinheiro para que você possa prosperar cada vez mais. É com você que eu estou falando, uma pessoa que está buscando a cada dia se alinhar com a prosperidade e com o dinheiro. Então fica até o final porque hoje vamos fazer algumas práticas muito poderosas. Você deve estar vendo aí na tela algumas imagens que nós vamos estar utilizando aqui hoje no nosso ritual. Então vamos começar fazendo respirações profundas. Vai respirando no seu ritmo. Se você ainda não deixou o like, pode deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito aqui o canal. Então vai respirando nessa energia maravilhosa, nesse mar maravilhoso, nesse mar de abundância. Que alegria está aqui com vocês. Então meus amados, hoje nós vamos trabalhar principalmente com o alinhamento, com o equilíbrio do seu chakra básico ou chakra raiz. Esse chakra representa a nossa conexão com a matéria. É o chakra que está ligado com o nosso instinto de sobrevivência. Então quando você ativa esse centro de energia, nós vamos ativar ele hoje, esse centro de energia vai ajudar você a se alinhar com a prosperidade. Então respira profundamente. Já vamos começar com a primeira ativação. Tem uma imagem aqui na esquerda da tela, que é a representação do chakra básico. Essa é a imagem desse centro de energia, que é o chakra básico ou raiz. Você vai imaginar agora que o seu corpo vai sendo preenchido por uma luz de cor vermelha. Ativando a luz vermelha no seu corpo, no seu campo vibracional, respira profundamente. A localização desse chakra fica na base da coluna. Então você pode imaginar que essa parte, principalmente, pode ser o corpo inteiro, mas que principalmente essa parte que está na base da sua coluna, que é a localização desse chakra, imagine que ali está muito vermelho. Então respira profundamente. Eu chamo a luz vermelha, a cor vermelha, a cor do chakra básico raiz. E quanto mais você vai sentindo essa energia, essa cor vermelha, quem quiser pode fechar os olhos, que facilita. Vai sentindo essa vibração de cor vermelha. E essa luz vermelha vivifica, traz força, vontade de fazer, força de vontade e disposição para conquistar tudo o que você deseja. Respira. 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 Quanto mais você se empodera dessa força, dessa luz vermelha, mais vontade de realizar você tem. Vontade de fazer o que for preciso e necessário para sempre ter prosperidade e muita fartura no seu lar. Vamos fazer agora a afirmação para equilibrar esse centro de energia. Serão várias práticas que nós faremos aqui no ritual. Então é muito importante que você vá acompanhando comigo. E só faça as práticas que estão aqui na tela assim quando eu avisar. Então é muito importante para que a ativação seja feita com sucesso, que você fique comigo até o final. Lembra que vai valer muito a pena, você vai se sentir muito melhor. Então vamos fazer a afirmação. Essa afirmação está aí na sua tela, bem no centro da tela. Então vamos lá. Sinta cada vez mais forte na luz vermelha, na força da luz vermelha. Afirma comigo. Estou plenamente consciente de minha posição na terra e sei que minhas necessidades básicas são preenchidas com plenitude. Mais uma vez. Estou plenamente consciente de minha posição na terra e sei que minhas necessidades básicas são preenchidas com plenitude. Você depois também pode escrever essa frase aqui nos comentários. Vai respirando profundamente. Embaixo da afirmação, você vai encontrar aqui a imagem do símbolo da árvore. Respira profundamente. E basicamente, como é que você vai fazer essa ativação agora? Você vai se imaginar que você é uma árvore. Você pode afirmar comigo para facilitar. Eu sou firme como a árvore. Eu sou firme como a árvore. Eu sou firme como a árvore. Sinta que você é a árvore. Vai afirmando. Pode afirmar quantas vezes você quiser. Primeiro nós fizemos a luz vermelha. Agora você imagina que você é uma árvore. Imagine que você é uma árvore muito grande e bela. E saem raízes profundas dos seus pés que se conectam com o centro da Mãe Terra. Da mesma forma que através da copa da árvore, você está em sintonia com os planos espirituais e dimensões elevadas. Respira. Você é uma árvore completamente saudável. Tem raízes muito fortes que se conectam com a terra. E a sua copa, a parte de cima, simboliza toda a sua conexão com o plano espiritual. Nesse momento agora, tudo está em perfeita harmonia, abundância e plenitude. E quanto mais você ativa essa força, torna-se cada vez mais fácil você prosperar. Você ter força para realizar, força de vontade, força para fazer o que você ama, força para trabalhar produtividade. E também para que a prosperidade possa se manifestar de infinitas formas na sua vida. Respira profundamente. Foque agora na imagem da árvore que está na tela e você vai ver que tem o nome de Deus que será colocado aqui no centro da árvore. Esse é o nome de Deus da prosperidade. Essa é uma letra sagrada. E esse é o nome de Deus da prosperidade. Como é que você ativa o nome de Deus da prosperidade? Que é uma ferramenta muito usada na Kabbalah. Você vai ler esse nome, você vai ler essas letras da direita para a esquerda. Lembre-se que essa é a ordem correta. É sempre da direita para a esquerda. Em cima da palavra prosperidade, tem ali as letras sagradas. É isso que você vai ler. Então respira profundamente. Leia e contemple com muita atenção. Vai escaneando esse nome de Deus. Você está agora na energia da prosperidade divina. Recebendo no seu campo eletromagnético toda a luz da prosperidade. O nome de Deus da prosperidade se manifesta aqui e agora. Você também pode trazer essa imagem, esse símbolo sagrado, esse nome de Deus para dentro do seu corpo. E você pode imaginar que ele está penetrando nas suas células, órgãos e tecidos. Então respira profundamente. Muito bem. E agora vamos para a última parte do nosso ritual de hoje. Nós vamos fazer os códigos sagrados para potencializar a harmonização do seu centro de energia, focando no chakra base. Como é que nós fazemos a ativação dos códigos para os chakras? Primeiramente nós vamos invocar, nós vamos chamar aqui, ancorar a força dos anjos dos chakras. Então respira profundamente. Código sagrado dos anjos dos chakras é 996. Através desse código, nós trazemos os anjos dos chakras que vêm ajudar a corrigir desequilíbrios que estão relacionados aos nossos centros de energia. Então respira profundamente. Muladhara, muladhara, muladhara. Os anjos dos chakras vêm ao meu encontro para realizar a limpeza no meu sistema de chakras, alinhando todo o fluxo de energia do meu corpo. Vamos fazer o código sagrado 45 vezes, pois é um código de agesta. Então respira profundamente. 996, 996, 996, 996, 996, 996. 996, 996, 996, 996, 996. 996, 996, 996, 996, 996, 996. 996, 996, 996, 996, 996. 996, 996, 996, 996, 996. 996, 996, 996, 996, 996. Respira profundamente. Então, primeiramente, ativamos a energia dos anjos dos chakras, que vai trabalhar no sistema de energia de uma forma geral. E agora vamos fazer o código sagrado específico, que é do chakra básico, raiz, ou também conhecido por muladhara. Então, respira profundamente. E o código sagrado é 760, ou pode falar 760, como você quiser. Respira profundamente. Você vai escrever aqui nos comentários a seguinte afirmação. Já vamos ativar o código. Eu ativo o equilíbrio do meu chakra raiz. Eu ativo o equilíbrio do meu chakra raiz. Eu ativo o equilíbrio do meu chakra raiz. 760, 760, 760, 760, 760. 760, 760, 760, 760, 760. 760, 760, 760, 760, 760. 760, 760, 760, 760, 760. 760, 760, 760, 760, 760. Respira profundamente. Muladhara, muladhara, muladhara. Eu ativo o equilíbrio do meu chakra raiz. Coloca aí nos comentários como é que você está se sentindo. Muito importante, você que já colocou a sua cidade nos comentários. Coloca aí como é que você está se sentindo. Bruno, eu estou me sentindo muito bem. Bruno, eu estou me sentindo cada dia melhor. Então, coloca aí nos comentários como é que você está se sentindo. E escreva aí nos comentários também se você gostou dessa série de rituais que estamos começando aqui hoje para fortalecer os seus chakras. Aí coloca aí se você gostou, porque aí eu vou estar preparando mais rituais sagrados com esse foco de equilíbrio nos seus chakras, no seu centro de energia. Para que a gente possa cada vez mais potencializar a prosperidade no seu campo vibracional. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Lembre-se também da afirmação desse chakra importante. Estou plenamente consciente de minha posição na Terra e sei que minhas necessidades básicas são preenchidas com plenitude. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, você pode também compartilhar no seu WhatsApp, nos seus grupos lá de estudos, de grupo que você participa, de gratidão, no Facebook. E se você puder compartilhar com essas pessoas, eu agradeço também. Então, ficamos por aqui. Eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Gratidão pela sua audiência, por sempre estar aqui. E a gente continua, então, no próximo ritual. Namastê.